Música Bem pessoal, estamos aqui hoje a começar um vídeo novo com este homem, o Leonardo, ok? Instagram do homem vai estar na descrição e se tu acompanhas o canal, tu viste que eu trouxe este carro, mais ele, não é? Que o gajo é que é o dono, o homem trouxe-nos aqui o carro ao canal e basicamente nós temos aqui um cuprazinho e nós lá dentro já vamos conversar um bocadinho, vamos dar os tópicos rápidos acerca do carro, mas nós estamos aqui para quê? Para com o nosso drag, ok? Dragizão, fazemos aqui uma medição do carro, de salientar já, capaz, somos duas pessoas, está um dia quente, estamos em altitude, etc, etc, tudo isso conta... Não está às melhores condições. Não está às melhores condições, é verdade. Carro de 109, carro lindo, olhem para isto, carro perfeito, esta porra é mesmo linda, linda, linda. Já tem aqui o material, nós lá dentro vamos tocar rapidamente a cerca destes pontos, porque se tu queres ver este carro ao detalhe, vais ter que passar no vídeo de review e aí tu vais conhecer tudo acerca deste carro. Mas basicamente, nós estamos aqui hoje, para isso mesmo, para pegarmos no carro, o homem vai acontecer porque ele é que é o dono e vamos então tentar fazer aí um tempo dos 100-200 com o drag, a vermos qual é a velocidade que ele nos marca. Vamos deixar depois também registrado no drag e para o pessoal acompanhar e ficar lá no leaderboard. E aí pessoal, já sabem, subscrevam, partilhem essas cenas todas e vamos lá passar para dentro do carro e é isso, desembora, meu, fechei a câmara. Bem pessoal, estamos aqui dentro do carro e vamos falar um bocadinho aqui acerca do que o carro tem. Como eu já vos disse, vocês têm que passar no vídeo do carro completo para perceberem ao certo o que é que isso tem. Mas nós vamos dizer só os topings, não digas tudo, senão eles não veem o vídeo completo. Que material é que tu aqui tens? É um setup, é um setup, é um setup para 280, ou seja, 280 cavalos de origem, mas nós já temos aqui mais umas coisinhas, diz aí o que é que tu tens. Vá pá, tenho escape. Tenho admissão. Eletrónica, caixa e motor. Eletrónica, caixa e motor. E tenho qualquer coisa na suspensão. Ok, então basicamente temos aqui um setup se calhar para rodar os 400 cavalos, ok? A de lá está aperto, ou se calhar passa, não sei. Mas eles vão agora ver o vídeo que nós lançámos da review e vocês vão lá ver tudo. Agora, vamos entrar aqui, mas antes de entrarmos aqui na estrada, na autobahn, para fazer o teste, eu quero que tu deixes, qual é a tua opinião, quanto é que tu achas que vais fazer? Vá pá, sinceramente, nas condições de hoje, deve fazer para aí 10 segundos. 10. Eu, naquilo que eu já vi, eu aposto nos 9, 9 e 20, coisa assim do género. E agora, tu que estás a ver o vídeo, deixa nos comentários, porque se viste o vídeo da review, vais ter noção do que é que ele aqui vai fazer, não é? Por isso, tu que estás a ver o vídeo, deixa aí nos comentários, este carro já fazia tempos bons, já fez na casa dos 8, no entanto, nós estamos aqui duas pessoas, tempo, pneus, etc, tudo isso influencia, mas nós estamos aqui é para curtir, pessoal, vamos lá embora, não é? Bem pessoal, estamos aqui com o telemóvel na mão, que é onde está o drag, e temos ali aquele para gravar um bocadinho a frente, sem tanta estabilidade, e tu, quando quiseres, prepara a coisa e carrega-lhe, dá-lhe aí à vontade, aqui é a marrota, já aí, quando tu quiseres. Bora. Sucesso. 11 segundos, 11 segundos. É bom, mas tu consegues menos, eu acho que consegue, tu arrancaste em computação? Sim, claro, consegui, 3ª. Eu acho que tens em 3ª. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar numa 3ª assim, é porque eu acho que ele consegue mais, porque ele começou a crescer, estás a ver, já. Não, é só. Sim, estamos altos. Eu já disse isso muita vez, nós estamos em altitude. 1ª 27, claro, 1ª 27, 25. Altitude, pessoal, altitude também, isto conta, quanto mais próximo da linha do mar, não é? Mais melhor, exatamente. Nós estamos em altitude. Pessoal, vamos fazer aqui mais um testezinho ali, não é? E vamos tentar aqui continuar com a 3ª. Bora. Vamos embora. Pessoal, já estamos aí outra vez, vamos experimentar neste momento a direita, porque ainda agora não estávamos a direita, estávamos a subir ainda um bom bocadinho, como dá para ver, por isso, tu quando quiseres, estás à vontade. Vamos gravar assim mais baixo. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Aí. Não sei se deu, não sei se deu, porque ele não deu sucesso. 9,49. Muito bom. 2 pessoas, 9,49. Pessoal, o que é que diferenciou? Agora que faz. E estamos a direita, ó, este espaço aqui é muito bom. Ali, opa, nota-se perfeitamente ali, para quem não sabe, é aqui na nossa zona da Alemanha, aquilo faz assim um bocadinho e depois começa assim sempre a subir, pronto, e era onde nós estávamos, e é o que ele estava a dizer, eu nunca tinha pensado nisto, de facto, é a diferença de mais, não justifica, 9,50, já é uma velocidade, num tempo muito bom, para o dia que está, para a altura que estamos, para duas pessoas cá dentro, é top. É top, na altura. Estava a dizer, 8,5 mais ou menos, 8,5 sozinho, foi, acho que o melhor que eu tive em Draghi foi 8,52. É muito bom, é um segundo diferença, e eu, opa, eu peso 85 kg, não é? Eu peso lá atrás também, tem lá atrás cerca de 50 kg. Ele está atrás, tem câmaras, tem as coisas para limpar produtos, etc, não é preciso estar a dizer o que é que come e tem. Está para lá a treta. Muita, muita coisa, muita coisa. Oh, esqueço, eu na minha opinião, 8,9,55, é 9,50, 9,50 que ele deu, não é? É muito bom. Bom, digam aí nos comentários, o que é que vocês acham, mas veem que na diferença de piso, de um lado para o outro, nós conseguimos 2 segundos. Sim, 3º também agora. Isso, 3º, é muito melhor. Não dá-se culpa. Bem, pessoal, estamos aí para nos despedir, pá, já sabem, 9,50 é um tempo muito afix para um carro deste, por tudo aquilo que nós já falámos. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, como é que vocês acham que nós podemos melhorar aqui, estava a ver o que é que é? O que é que nós podemos melhorar aqui nesta série? Porque, é assim, eu de facto não tenho grandes ideias, porquê? É uma série, tipo, que não há muita coisa a fazer, não é? Isto é medir o carro e prato, e as provas estão aqui. É pá, aí o carro, se as falar mais do carro e tudo, também não há muito a falar do carro porque o pessoal já viu a review, não é? Se vocês acompanham o canal, já viram a review, sabem tudo ao pormenor acerca deste carro, ou seja, não adianta estarmos a repetir o mesmo. Também, tudo ao pormenor, também não sabem tudo. O homem deixa uns segredos na manga. Mas não posso dizer tudo, não é? Não posso dizer tudo, não, mas, oh, 9,50. A única coisa que eu posso dizer é que, tipo, no turbo, tenho o IS38. O IS38 com regulamentos cerâmicos, pessoal, isto é... Eles já trazem de origem. Já trazem de origem. Não, muito afirso. Já são regulamentados. Pessoal, são 400 cv, eu acho que 9,50 é muito bom para 900 cv, para 400 cv. Não digas 400 cv, porque vai haver e gente, chateada, vai ser, isto não tem 400 cv. 9 segundos não são 400 cv. Pessoal, se nós fomos a ver, 12 segundos, 13 segundos, são 300 cv. Por isso, isto tem que ser, tem que ser 400 cv, mano, pá, não sei. Não, esquece. Eu não diga, eu não diga... 9,50, ou 9,50, sem, com duas tuas cá dentro, com 109, etc, etc, não são 400 cv. Deixa aí nos perguntar, isto não são. Pessoal, até uma próxima. Sigo aqui este homem no Instagram. Grande obrigado a vocês todos. Grande obrigado a vocês de educar. Subscrevam o canal, essas coisas todas. E é isso. Um abraço. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.